Vim de Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria Ó meu doce protetor São José Que jamais se ouviu dizer Que alguém tivesse invocado vossa proteção Implorado o vosso socorro E fosse por vós desamparado Animado eu, pois, com igual confiança Venho a vossa presença A vós com fervor me recomendo Não desprezei as minhas súplicas Ó Pai putativo do Redentor Mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente Amém Dia 22 Espelho de paciência Rogai por nós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Essa flor de Israel Teve a fé de Abraão A piedade de Davi A sabedoria dos profetas Uma paciência mais heróica Que a de Jó e de Tobias Um zelo maior Que o de Elias Pela glória de Deus Beato Gabriel e Alegra A vida não era fácil para São José Sua missão exigia muita paciência Muita espera Hoje, a tecnologia colocou tudo na ponta dos dedos E a espera reduziu-se a alguns cliques Alguns segundos Com esses avanços As pessoas se acostumaram a ter tudo imediatamente E fez muitos perderem a virtude da paciência Se São José não permaneceu na casa de Zacarias Quando levou Nossa Senhora para visitar sua prima Santa Isabel Ele teve que esperar muitos dias Para ver sua esposa novamente Quando ele descobriu pelas palavras de Santa Isabel Que a Virgem Maria estava grávida Teve que esperar o tempo que o Senhor quis Para revelar a resposta de sua dúvida São José usou essas E todas as outras oportunidades que teve Para crescer na virtude da paciência Encontrar trabalho, casa, comida E outras necessidades do Egito Em uma terra hostil aos judeus Também não foi fácil Que pai de família não ficaria em constante ansiedade Nessas circunstâncias? Cita Santo Afonso Que São Boaventura diz Que quando viajaram para o Egito Demoraram mais de 30 dias Uma estrada áspera Cheia de bosques No tempo do inverno Então com neve, chuva E o que comia Olícia Não um pão duro Que talvez tivesse que mendigar Quanta paciência teve São José Mas ser paciente Não significa estar livre de angústias De ansiedade ou de dor Em Lucas 2, 48 Nossa Senhora diz A Nosso Senhor Jesus Cristo Quando encontraram no templo Que teu pai e eu Ansiosamente ou com angústia Dolentes Te procurávamos José e Maria Sentiram profunda dor Profunda angústia Ao perderem Jesus por 3 dias Mas Não perderam a plena confiança em Deus Tinham paciência E por isso mesmo Continuaram procurando Se eles não esperassem no Senhor Não continuariam procurando E o outro extremo Também seria errado Não fazer nada Porque o Senhor Vai providenciar para mim Não Façamos tudo Como se dependesse de nós E rezemos Como se tudo dependesse de Deus Dizia Santo Inácio Nós também vamos passar por provações E todos os dias as teremos Mas essas são oportunidades Para adquirir paciência Olhando para o exemplo de São José Que reflete essa virtude Como um espelho São José é o espelho da paciência Nas diversas necessidades Provações Tentações da nossa vida Olhemos para São José Como um espelho de paciência E imitemos o seu comportamento É verdade que São José Morava com duas pessoas perfeitas Mas as situações que passou com eles Exigiram muita paciência Além disso Ele não só tratava com Jesus e Maria Também no seu comércio Ali na sua vida Ele tratava com muitas outras pessoas E essas sim desagradáveis E mal educadas E assim também nós Podemos imitar o seu exemplo de paciência Com tais pessoas Mesmo que elas estejam na nossa casa São José Era sempre imperturbável Até mesmo nas adversidades Sigamos o seu sublime exemplo E aprendamos a permanecer pacientes E tranquilos Em todas as circunstâncias da vida São José Marelo O Cânon Romano O nome de São José Foi inserido pelo Papa João XXIII No Cânon Romano Em 1962 O Cânon Romano É chamado no missal novo De Oração Eucarística I Oração Eucarística I E era a única oração eucarística No rito romano Até as mudanças do concílio Vaticano II A história nos diz Que o Cânon Romano Se originou com São Pedro E foi consolidado aos poucos Até o tempo de São Gregório Magno Há 150 anos Quando o Papa Pio IX Proclamou São José Como patrono da igreja Muitos bispos pediram Que ele adicionasse São José Ao Cânon Romano Mas o Papa respondeu Da seguinte forma Que ele não poderia fazê-lo Pois ele era apenas o Papa Ele não tinha esse poder O fato é que João XXIII Era muito devolto de São José Por influência de seu amigo bispo Dom Peter Kjul Que havia trabalhado 11 anos Num campo de concentração Da Iugoslávia Dos comunistas Ele fez essa adição Mesmo que nós voltemos Para o rito romano tradicional Toda a igreja É possível que o nome de São José Permaneça no Cânon Romano Por exemplo, João XXIII Também tirou o Confíter Aquele Confesso a Deus Todo-Poderoso Que se faz antes da comunhão Então no rito novo não tem Mas no rito antigo Isso não está no missal mais No missal de 62 Não existe essa previsão Essa rubrica Mas ficou Então mesmo que voltemos Ao rito romano tradicional É bom que permaneça o Confíter Antes da comunhão Como também pode permanecer O nome de São José Afinal ele esperou 2 mil anos Para ser inserido no Cânon Romano É realmente um espelho De paciência Pra ser inserido no Cânon bark Via lei Via lei Via lei Via lei Vra Queste Ali Via liv Lá tra ça Casey Amém. 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 Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales, e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.